É muito interessante, Dimitro, o que você está falando, porque no Brasil, atualmente, existe por parte da grande imprensa uma tentativa de minimizar o fato de a Ucrânia ser, como você disse, uma ditadura de extrema-direita. Então, os jornais estão falando assim, o Putin falou em desnazificar a Ucrânia, mas isso daí é mentira, é um exagero. Não existem muitos grupos nazistas, não tem nada disso, tudo. Então, eu queria que você falasse um pouco, porque o governo ucraniano em si, ele não é nazista, mas ele é um governo de extrema-direita bem autoritário, como você está falando. E, além disso, existem, e é notório isso, já desde 2013, 2014, milícias nazistas, tem o famoso Batalhão Azov, tem o Pravi Sektor, que é um partido de extrema-direita, Svoboda. Queria que você falasse um pouco primeiro sobre o governo ucraniano, você falou um pouco ainda, O do Petro Poroshenko, ele era um magnata da indústria do chocolate, não é? O Petro Poroshenko. E o Vladimir Zelensky, ele é um comediante que chegou aí ao poder. Mas, os grupos nazistas, eles chegaram a participar do governo, não sei se participam ainda, porque se você souber, eu queria que você falasse, grupos abertamente neonazistas, chegaram a participar do parlamento ucraniano, até mesmo em cargos do governo ucraniano. Então, eu queria que você falasse primeiro sobre essa questão do governo ucraniano, ser um governo de extrema-direita, e aí depois a gente conversa sobre essas organizações nazistas que estão espalhadas pelo país. Sim, o governo de Poroshenko, que era o presidente anterior, na verdade, ele, como diz bem, ele era um magnata do chocolate, e para além de ser magnata do chocolate, todo este negócio que ele tinha, as fábricas também, estavam localizadas na Rússia, isto é. O negócio dele, apesar de ele promover, sempre durante a sua presidência, a não-amizade contra a Rússia, estar sempre contra a Rússia, o negócio dele estava na Rússia e ainda hoje está. Sim, eles no governo, você não vai ver swastikas no governo, nem emblemas de batalhões SS de Wehrmacht no parlamento ucraniano. No entanto, o parlamento ucraniano, o caso do Poroshenko também, eles abertamente, para além de financiarem ainda, dão medalhas, o presidente Poroshenko pessoalmente deu uma medalha de honra a um soldado ucraniano, e este soldado, você se for à rede social dele, você vai ver fotografias de Adolf Hitler, você vai ver swastikas, você vai ver ele a dar parabéns ao avô Adolf, avô Adolf, refere-se ao Adolf Hitler, quando ele teve o aniversário. É uma pessoa claramente com visões muito extremistas, e quando nós vemos que grupos assim, pessoas assim, são financiadas pelo governo diretamente, são atribuídas medalhas para estas pessoas, daí as pessoas levam a concluir que o governo é nazi. Mas o governo em si não é nazi, mas ele promove os nazis. Assim seria mais correto dizer. E, principalmente durante o primeiro período de governo, desde que o Yanukovic foi derrubado, e o que foi chamada de Junta de Kiev assumiu o poder, os grupos, talvez o Pravi Sector, chegaram a assumir cargos no governo, e no parlamento também. Você sabe se atualmente a política institucional da Ucrânia é muito influenciada por esses grupos nazistas ainda? Sim, continua a ser influenciada. Referente ao Pravi Sector, o setor direito, ele foi a força principal que fez o golpe de Estado de 2014. Essencialmente era constituído por jovens, e depois de ocorrer o golpe de Estado, houve pessoas que pertenciam ao setor direito, que chegaram ao poder. Atualmente, pelo que eu sei, não há ninguém que esteja diretamente do setor direito no governo. No entanto, há pessoas que apoiam e tiram fotografias nas redes sociais, deputados ucranianos, com bandeiras de Pravi Sector, com bandeiras e emblemas do setor direito, e outros batalhões ucranianos, como o caso do Azov, do Aydar e outros, mostrando todo o apoio que eles dão para estas organizações. Apoio de Pravi Sector, o Azov, do 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 Azov. Apoio de Pravi Sector, o Azov, do 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 Azov.